Oi galera de casa, eu sou a Michele Félix e você está assistindo a TV Novo de Gás. E esse mês é muito importante pra gente porque o dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. E hoje quem vai apresentar esse programa é uma das alunas da TV Novo de Gás que é super dedicada. Vai nessa? Vamos nessa. Só que o nosso programa é pra falar das mulheres que ainda são adolescentes e que estão cumprindo medidas sócio-educativas. O Estado do Rio de Janeiro atualmente possui 22 unidades entre internação e semiliberdade. Campos, Nova Friburgo, Teresópolis, Macaé, Cabo Frio, Volta Redonda, Barra Mansa. E mais 15 unidades na capital. Destas unidades, só uma serve para internar as adolescentes e fica na ilha do Governador. E sabe por que só tem uma unidade para as meninas? Porque hoje existe cerca de mil adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas. E destes, só 40 são mulheres. E esta unidade feminina se chama Centro de Sócio-Educação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa em homenagem ao famoso educador que teve toda a sua vida profissional dedicado ao resgate dos jovens internados. Uma das características da unidade de internação são os muros altos e o arame farfato. O problema destes muros é que eles não só mantêm estes jovens lá dentro, mas o pior de tudo é que eles escondem estes jovens, no momento em que eles mais precisam de um acolhimento da sociedade. Mas nem sempre estes muros impedem que a sociedade entre. E este é um destes dias. Uma festa pelo Dia das Mulheres é o que vamos mostrar hoje. E neste evento tivemos a presença de artistas, músicos, instituições religiosas, familiares, imprensa. E as meninas aproveitaram para tratar dos cabelos. Pintaram as unhas. Ou seja, este evento foi muito importante para as meninas, porque elas tiveram um dia de beleza, que foi muito agradável para todas. Nós no TV Novo Degasio não podíamos perder isso. E aproveitar para saber das meninas como elas se sentiam nesse dia. Porque, afinal, é nosso dia. Pois, apesar de estarem internadas, não deixam de ser mulheres. E uma coisa que sempre aparece quando falamos de internação é a diferença que a família faz. Então, na verdade, foi tudo bom. Faltaram, sim. Eu acho que alguns familiares poderiam ter comparecido, ou talvez, né? E seria bem legal se eles tivessem comparecido. Bastante, bastante. Porque eu poderia estar mostrando a ela o que, né? Porque teve coisas de música aqui, teve teatro. Eu podia muito mostrar a minha família. Eu podia muito ver, porque eu participei. Eu gostaria que minha família estivesse aqui para ver o que eu tenho para mostrar a elas. Porque eu estou privada da minha liberdade, mas estou feliz, pelo menos. E com esta ausência, uma das primeiras coisas que as meninas perdem é a autoestima. Acho que não são merecedoras de um mínimo de atenção. Não, eu acho que foi super avançado. Tipo, mais do que deveria ser. Para quem está, assim, encarcerado, foi bem mais do que era para ser. Eu gostei. E, para mim, o trabalho foi excelente. E quando esta família não pode estar presente, este apoio vem das pessoas que as visitam. Então, as meninas foram bem acolhidas pela galera do apoio. E foi bem legal. Deu para ajudar bastante a maioria das meninas que estão sendo bem tratadas, fazendo cabelo, unha, sobrancelha, enfim, um dia de beleza para as mulheres. E a nossa mais nova aluna fez questão de falar como todas essas dificuldades podem ser superadas. Na verdade, tem uns três anos que eu não passo mais pelo sistema. Graças a Deus, né? Porque eu botei minha mente no lugar. E todo mundo quer ver se é o melhor, né, cara? Isso aí são coisas normais, são fases da vida que passam. E uma coisa que foi uma... Como se fala? Foi uma missão, né, para a vida. Foi uma fase, né? Porque aí eu passei e eu aprendi muito com isso. Obrigada pela participação. Uma coisa que sempre passa pela cabeça de quem acaba de perder a sua liberdade é como que eu faço para pular esse muro. Só que o tempo passa e a gente descobre que a melhor maneira de ultrapassá-lo não é se machucando naqueles arames farpados. Mas sim, quando a gente consegue a nossa liberdade de volta e saímos de cabeça erguida pelo portão da frente quando ele é aberto para a gente. O que eu vou dizer? Nunca quis magoar você Prometo não mais errar Vou mudar a voz de tá Escute o que eu vou dizer Nunca quis magoar você Prometo não mais errar Vou mudar Mãe, eu falo pra você que estou feliz